Ministro e secretário, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a rádio Jovem Pan AM de São Paulo. Patrick Santos, bom dia. Ministro, a gente tem acompanhado a rebelião política da base aliada, que ao que tudo indica ainda está longe de ser equacionada. E o senhor recentemente declarou, espera, que o Senado aprove ainda nesse semestre o fundo de previdência complementar do servidor público federal, o FUPRESP, ainda nesse semestre. Eu queria saber, o senhor acha que isso pode ser comprometido, essa votação pode ser comprometida em razão dessa rebelião e ao que tudo indica ainda está muito longe de ser solucionada, ministro? Acho que não. Acho, meu caro Patrick, que não vai haver a contaminação da aprovação do FUPRESP por parte dessa, vamos dizer assim, crise política que nós estamos vendo aí no relacionamento de algumas bancadas com o governo federal. Porque, na verdade, como disse o secretário Jaime Maris, essa política nova de previdência complementar, ela diz respeito a uma ação voltada para o futuro do país. É uma política de estado. Nós estamos contribuindo para que o Brasil não sofra o que vem acontecendo nos países europeus, onde benefícios estão sendo restringidos e salários estão sendo cortados. O cenário que se desenha hoje para daqui a 30 anos, até mesmo antes, vamos rezar para que isso não aconteça, é um horizonte muito sombrio, a não ser que nós façamos reformas e mudanças como essa. E quero salientar que os funcionários atuais, os servidores atuais da União não serão atingidos, alcançados por essa medida. Essa medida de respeito, sobretudo, ao futuro do país. E eu que sou senador, eu agora aqui, eu tiro a minha camisa de ministro e visto a camisa de senador. Eu, como sou senador, não posso deixar de confiar no Senado. Eu sou senador pela terceira vez e nunca quero dar um depoimento. Nunca vi o Senado Federal utilizar projetos dessa natureza para se confrontar com o governo. Outros confrontos já aconteceram, mas nunca tendo como instrumento projetos tão importantes para o Brasil como esse. Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan AM de São Paulo, você tem outra pergunta? Eu gostaria de insistir um pouquinho ainda nessa questão, Cátia. Ministro, o senhor como uma figura importante dentro do PNDB, o senhor já foi presidente do Senado. Como é que o senhor está vendo essa rebelião da base aliada? De fato, existe uma dificuldade de interlocução entre a presidente Dilma e o Senado? Isso faz parte do jogo político? Eu gostaria de ouvir, já que o senhor também foi presidente do Senado e a casa onde essa discussão está mais aflorada. Olha, Patrick, eu estou vendo que você não é muito meu amigo não, porque eu estou fora desse incêndio e você está me querendo levar para ele. Eu estou fora do Senado, mas eu não me recuso, diante da sua pergunta, de lhe dizer que como integrante da bancada do PMDB, mesmo licenciado, eu creio que o PMDB vai ter que conviver, isso é inevitável, com divergências dentro da bancada. Mas elas não serão suficientes para, como eu disse, voltando ao nosso projeto, prejudicar o andamento do projeto. A análise política que você quer, eu vou me valer do fato de não estar lá no Senado, porque eu vou deixar para que você possa entrevistar aí um senador que esteja na ativa. Por ora, eu estou fora, graças a Deus.